Olha o Atlético, bola longa pra Julimar, dominou, ingressou na grande área, vai pra cima do periúro, tentou passar, fechou a marcação, ele faz o recuo na entrada da grande área, deu a Pablo, Pablo pra Fernandinho, colocou na ponta direita pra Godói, voltou, Fernandinho pintou, vai fazer o gol, rolou, canópio! Torcedor, solta o grito! Torcedor, solta o grito!